O candidato era Moreira Franco, ele estava na frente do Brizola, também na apuração, e depois o Brizola ganhou a eleição. E houve aquele episódio de pró-consulte e não sei o quê, o Brizola foi para a televisão, ele desafiou o Armando Nogueira, que era o chefe de jornalismo da Globo, no ar. Vocês estão errados, eu sou o novo governador do Rio de Janeiro. E aconteceu uma coisa parecida aqui em Minas Gerais. A TV Globo preparou também uma grande cobertura, como é feitinho dela, de fazer as coisas muito bem feitas. A Itatiaia dá o Tancredo na frente, os primeiros resultados, Tancredo na frente. A Globo dá a Eliseu Rezende. Diferentes, a gente começou a apurar por um caminho e a Globo por outro caminho. Depois foi histórico. Isso foi histórico, a vitória que foi dada ao Tancredo. Isso é essa.